Sempre pegava o busão comigo A gente dividia o mesmo fone de ouvido Na faculdade repartia o lanche Um mês sofri uma lata de refrigerante A gente passou muitas coisas juntos Mas pra fazer besteira só precisa de um segundo Me arrependi de me deitar com outro Por essa aventura eu perdi sua boca Os meus amigos me viam sorrir Sozinho, escondido, eu chorava Perdi a fome e eu emagreci E no peito o coração pesava uma tonelada, amor Enquanto você não voltar O meu coração não para de chorar E eu... Boa, 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 boa Boa, 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 amor Enquanto você não voltar Meus olhos desidratam de chorar E eu... Boa, 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 boa Boa, 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 amor Chora não beber Os meus amigos me viam sorrir Sozinha, escondida, eu chorava Perdi a fome e eu emagreci E no peito o coração pesava uma tonelada, amor Enquanto você não voltar Meu coração não para de chorar E eu... Boa, 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 boa Boa, 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 amor Enquanto você não voltar Os meus olhos desidratam de chorar E eu... Boa, 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 boa Boa, 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 amor Chora não beber Boa, 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 boa Boa, 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 amor Boa, 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 boa Boa, boa, boa Obrigado.